Um Lash, mano. Ah, o outro tá com 15 ainda. Eu tenho que matar alguém, vai ter que ser um de vocês aí. Ah, mas vai. É, brincadeira aqui. Oh! 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 Que que é isso? Oh! Meu Deus, Fox, cara! Tá brincando. Tu tá de brincadeira. Caralho, cuzão. Meu Deus. Que que aconteceu? Nossa, que que que, cuzão. Eu não acredito, mano. O que foi esse game? Caraca, velho. Ah, não, mano. Meu Deus. Cara, é um monstro, mano. Mano, na moral. Eu não sei, tia, não.